Os ministros das Finanças da Zona Euro deram luz verde à lista de reformas entregue por Atenas. A decisão significa o prolongamento do Programa de Assistência Financeira à Grécia. Segundo a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, o plano de reformas apresentado pelo Executivo grego foi considerado suficiente para dar continuidade às ajudas ao país. O Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, disse que o acordo sobre a Grécia evitou uma crise imediata. Legenda Adriana Zanotto